Amor Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu quero que a vida seja Tão longa pra gente ser feliz Mais tempo Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz contigo Amor, eu sou 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 feliz contigo